Cancela o teu plano de saúde Porque agora quem vai cuidar de você Sou eu Saia DJ Alex Solta o beat Vai pegar Pensando bem Vai pegar A luz soltando o grave Mano, explode os ouvidos Aê DJ Hal Você tá futurist, que é cachorro Cancela o teu plano de saúde Porque agora quem vai cuidar de você Sou eu Saia DJ Alex Solta o beat Vai pegar Pensando bem Vai pegar A luz soltando o grave Mano, explode os ouvidos Aê DJ Hal Você tá futurist, que é cachorro Cancela o teu plano de saúde Porque agora quem vai cuidar de você Sou eu Saia DJ Alex DJ Alex Solta o beat Vai pegar Pensando bem Vai pegar A luz soltando o grave Mano, explode os ouvidos O que O que O que Cancela o teu plano de saúde Porque agora quem vai cuidar de você Sou eu O que 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 Vai pegar Pensando bem Ha ha Vai pegar O que 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 Obrigado.